Música Durante uma entrevista à agência de notícia Reuters em Nova Iorque, o presidente Michel Temer afirmou que não pensa em privatizar a Petrobras. Ele ainda falou sobre a abertura da exploração do pré-sal para outras companhias petrolíferas. Agenda de reformas no Brasil, recuperação da economia e a situação na Venezuela foram outros temas tratados na entrevista. Música Eu estou no governo há 17 meses, praticamente não cheguei ainda ao 18º mês. E neste período, tão logo eu assumi, eu acho que eu apanhei, nós apanhamos uma das maiores recessões da história brasileira. Basta registrar que quando assumimos, nós encontramos um déficit de 179 bilhões de reais. E imediatamente nós verificamos, logo no início, que era preciso uma medida ousada. Qual era essa medida ousada? Era propor uma emenda à Constituição Federal para estabelecer o chamado teto dos gastos públicos. Ou seja, você não pode gastar mais do que arrecada. Esta matéria transitou com relativa facilidade no Congresso Nacional, até porque nós estabelecemos também uma palavra-chave para o nosso governo, que era a palavra diálogo. Algo que tinha se perdido ao longo do tempo. E esse diálogo, logo no início, se deu muito expressivamente com o Congresso Nacional. Por isso que nós conseguimos aprovar esta medida. Porque, veja bem, uma medida que estabelece teto para os gastos públicos, significa que os gastos não poderão ser indiscriminadamente estabelecidos. Você tem que restringir os gastos públicos. Mas, sem embargo disso, o fato, volto a dizer, é que nós tivemos logo a aprovação dessa matéria. E desde que é aprovada essa matéria, nós nos propusemos a, num breve período que nós temos, mais ou menos dois anos e oito meses no total, nós nos propusemos a ser um governo de reformas. E reformas que vinham sendo debatidas há muito tempo no nosso país e que se tornaram inadiáveis. Eu dou o exemplo da legislação trabalhista. Os senhores sabem que no Brasil nós temos uma legislação trabalhista que data inicialmente de 1943. Houve pequenas modificações, mas não uma modificação radical. Eu me propus a fazer uma modificação radical, ou seja, atualizar a legislação trabalhista. Isso foi feito, mais uma vez, eu invoco a palavra diálogo como instrumento do nosso governo, mas foi feito entre um diálogo, com um diálogo entre empregadores e empregados. Tanto isso é verdade, que no dia que nós remetemos o projeto de lei estabelecendo a modernização trabalhista, falaram, de um lado, oito centrais sindicais, portanto, dos empregados, e oito federações de indústrias, serviços, comércio, etc. Todos de acordo com o texto que nós havíamos, que o nosso governo havia produzido. Isto foi ao Congresso Nacional. Naturalmente, o Congresso fez lá as adaptações que deveria fazer e também foi aprovada por expressiva maioria. Portanto, estou aqui mencionando duas reformas fundamentais para o nosso sistema. Mas ressalto que ao fazermos a modernização trabalhista, ou seja, trazer o país, o Brasil, para o século XXI, nós tínhamos em mira dois fatores. Um fator que é o combate ao desemprego, o que preocupa muito o nosso país. E um segundo, por meio da flexibilização da legislação trabalhista, é a possibilidade do empresário também sentir-se mais seguro nas suas contratações. Tanto isso é verdade, registro desde já, tal como foi dito na apresentação inaugural, que depois de vários meses, de quatro meses para cá, nós temos mais ou menos 103 mil postos de trabalho, com carteira assinada, mas mais de milhares de postos também admitidos, mas sem carteira ainda assinada. Ou seja, começamos a recuperar o emprego no nosso país. E demos, naturalmente, maior segurança aos investidores. Dou outro exemplo de reforma que se tornou também inadiável. A chamada reforma do ensino médio. É interessante, Adler. Eu fui presidente da Câmara dos Deputados pela primeira vez, em 1997, e já se falava na necessidade da reforma do ensino médio. Porque, ao longo do tempo, as pessoas diziam, bom, mas aqui as pessoas entram no ensino fundamental e no ensino médio, não sabem falar o português, não sabem multiplicar, não sabem dividir, etc. E eu, interessante, olha, estou falando em 1997. Ora, chego em 2017, 20 anos depois, e nada da reforma do ensino médio. Nós tomamos uma providência radical. Editamos uma medida provisória. A medida provisória é um instrumento legislativo no Brasil, que tem eficácia imediata, dependente depois de uma aprovação pelo Congresso Nacional. E por que é que fizemos isso? Porque sabíamos, depois de vários projetos que tramitaram pelo Congresso, ao longo dos 20 anos, não foram levados adiante. Então, com a medida provisória, nós provocamos o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional respondeu, mais uma vez, afirmativamente. Estou, portanto, falando de uma terceira reforma feita nesses pouquíssimos meses de governo. E veja que eu não estou falando de um governo de quatro anos ou de oito anos. Estou falando de um governo de 17 meses. Estou falando aqui de três reformas. Mas o ciclo reformista não terminou, porque nós precisamos ajustar o sistema previdenciário. Nós temos um déficit previdenciário extraordinário, de um lado. De outro lado, nós temos uma diferenciação de aposentadorias entre aqueles trabalhadores da iniciativa privada e os trabalhadores da atividade pública. O que nós queremos, neste momento, além de aumentar, naturalmente, o limite de idade, que é uma coisa que aconteceu em vários países da Europa, necessário, aliás, também nós queremos acabar com os privilégios. Ou seja, esta diferenciação entre a atividade pública e a atividade privada. É uma reforma um pouco mais complicada, mas eu devo dizer que o Congresso Nacional está se sensibilizando para esta reforma e, de igual maneira, ela está começando a ser compreendida pelo povo. Então, quando realizarmos a reforma previdenciária, teremos realizado a quarta reforma previdenciária. Quero tomar liberdade também de dizer que uma das coisas que mais me impressionavam quando o presidente da Câmara, os deputados, em algumas ocasiões, como vice-presidente da Câmara, era visitar o exterior, ter contato com empresários e os empresários reclamarem muito da burocracia administrativa existente no nosso país. Foi muito bem. Nós determinamos aos nossos ministros que fizessem um levantamento para desburocratizar em cada área do governo as necessidades, as certas questões que eram perfeitamente superáveis pela simples eliminação de certas exigências. Isso veio se dando com muita frequência. Eu diria que hoje nós estamos caminhando para um país inteiramente desburocratizado. mais algum tempo e nós atingiremos a totalidade da administração pública. Estou, portanto, me referindo a uma quinta reforma. E, finalmente, também nesse caminho reformista, eu quero dizer que nós estamos muito preocupados com a simplificação tributária, porque há um certo, digamos assim, cipoal tributário no nosso país que também está muito ligada à ideia de burocracia. Quer dizer, é burocracia no sistema tributário. Nós estamos já, praticamente, finalizando os estudos para propor uma desburocratização, não falo em reforma, mas uma simplificação tributária, tudo com vistas ao desenvolvimento, tudo com vistas ao crescimento do país. Nós temos na Constituição, a definição interessante, a nossa Constituição, Adelara, ela estabelece uma mistura, uma amálgama do socialismo com o liberalismo. Então, há preceitos de natureza eminentemente social e preceitos de natureza eminentemente liberais. Então, nesses preceitos naturalmente liberais, prestigia-se enormemente a iniciativa privada. Na convicção mais absoluta que nós temos de que o Estado, o poder público, não pode fazer tudo sozinho. Ele deve contar com a iniciativa privada. Ora bem, a partir deste conceito, o que é que nós fizemos? Nós abrimos o Brasil para a iniciativa privada. Só registro dados numéricos. Nós já levamos a concessões e privatizações, neste breve período de governo, cerca de 40 ou 50 setores, empreendimentos. E agora, ainda recentemente, coisa de três, quatro semanas atrás, um mês atrás, nós abrimos mais 57 empreendimentos na área de petróleo, gás, energia elétrica, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e tem sido uma procura excepcional. Você sabe que nas concessões que nós temos feito, sempre tem um valor mínimo, não é? Mas o valor mínimo é ultrapassado pelos concorrentes. Os concorrentes colocam um ágil muito significativo em todas estas concessões. Então, veja por que eu estou contando tudo isto. Porque, na verdade, nós temos preocupação com os dois grandes setores produtivos do país. O empresariado de um lado e os empregados de outro lado. Uma relação inteiramente harmoniosa entre os dois setores. Mas quando eu digo que nós abrimos o Brasil, e de vez em quando eu digo assim, o Brasil voltou. Porque agora é um outro Brasil, não é? Então, quando eu digo isso, eu digo nós estamos abertos para o capital naturalmente nacional e sobre estarmos abertos para o capital nacional, também para associação do capital estrangeiro com o capital nacional ou apenas para o capital estrangeiro. Só para dar um exemplo, nas últimas incursões que tivemos em vários países e aqui nos Estados Unidos também, na área do petróleo, por exemplo, e do gás, a previsão em 10 anos é de investimentos em torno de R$ 800 bilhões. Isso tudo está sendo canalizado, é claro, num largo período, até porque esse número de 10 anos é mais ou menos simbólico para nós. A Bolsa de Valores no Brasil, em São Paulo especialmente, atingiu os maiores níveis jamais vistos desde que se estabeleceu o índice da Bolsa de Valores, que é de 1958. Hoje ela está em torno de 76 mil pontos, caminhando para aumentar muito mais. E tudo isso é fruto do quê? Da confiança, da credibilidade que o governo vem ganhando, em face, convenhamos, dessas reformas que nós estamos empreendendo. E não é sem razão que quando se fala inflação, que sempre é uma coisa assustadora. Ora bem, quando nós assumimos o governo, a inflação estava em 10,7% mais ou menos. Hoje está em 2,46%, abaixo do centro da meta. O centro da meta, no passado, era 4,5%, nós reduzimos para 3% e hoje está abaixo dos 3%. Então, eu dou um exemplo dos juros. Os juros, a taxa Selic de juros, estava em 14,25% há 17 meses atrás. Hoje está em 8,25%, com uma tendência, segundo dizem os analistas, porque eu não quero me intrometer na área financeira. Mas, segundo dizem os analistas, a tendência é que, ao final do ano, chegue a 7,5%, 7%, portanto, diminuindo, se caminharmos para o ano que vem, caminhando para a redução cada vez mais significativa dos juros. Ora, a queda da inflação significa, em primeiro lugar, uma mensagem para os consumidores, porque como o preço não sobe, a pessoa vai ao supermercado e não encontra preços crescentes, encontra preços mais ou menos estabilizados. Tem uma grande significação. E valoriza muito o salário. Então, eu lhe dou mais um exemplo. Nós tínhamos lá as chamadas contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um instrumento para garantir os trabalhadores. E nós liberamos essas contas inativas do Fundo de Garantia que injetaram no mercado cerca de 44 bilhões de reais, ou seja, cerca de 15 bilhões de dólares no mercado. O varejo, por exemplo, cresceu muito com essa injeção que nós demos no mercado por força da liberação dessas contas. Então, eu tenho dados até depois. Se você me permitir, eu vou deixar uns dados que eu trouxe aqui, que são dados impressionantes, mas eu não vou relatar. É tudo que foi feito em matéria de inflação, de juros, os grãos. Por exemplo, na área agropecuária, nós vamos ter a maior safra de todos os tempos. São 242 milhões de toneladas de grãos no Brasil. Não houve jamais safra desse tamanho. Nas exportações, nós saímos de 75 bilhões para 145 bilhões, não é? No investimento estrangeiro, no caso do investimento estrangeiro. No investimento estrangeiro, nós tivemos 75 bilhões de dólares em 2015. Em 2016, nós tivemos 78 bilhões de dólares. E até hoje, nós estamos em setembro, nós já temos cerca de 42, 43 bilhões de dólares, a significar que vamos a mais de 80 bilhões de dólares. O PIB, no ano passado, foi menos 5,4%. Hoje, o PIB, hoje, é de 0,3%. A indicar, o nosso apresentador, disse que chega a 2%. Não acreditamos muito nisso. Talvez possa chegar a um, pouco mais de um, mas, de qualquer maneira, uma recuperação extraordinária. Era o risco Brasil, risco Brasil para falar para os investidores. O risco Brasil, quando nós assumimos, era de 544 pontos negativos. Hoje, está em 250 pontos negativos. Veja a diferença que houve. O risco Brasil significa, vou acreditar no Brasil ou não. Isso é o que mais interessa ao investidor. A Petrobras tem uma simbologia muito forte para o Brasil. Fortíssima. É uma coisa do tipo, a soberania nacional se expressa por meio da Petrobras. Isso é uma coisa muito forte. Quando começou a campanha para a criação da Petrobras, o dístico era, o petróleo é nosso. Então, aquilo ganhou uma simbologia muito forte. Não se pensa, naturalmente, em privatizar a Petrobras. Mas nós abrimos a Petrobras para iniciativa privada. Basta dizer que, no governo anterior, o governo trabalhou muito no Congresso, para uma regra que exigia a participação da Petrobras em todos os investimentos relativos àquela área do pré-sal, que tem bilhões de litros de petróleo, gás, etc. Quando nós assumimos o governo, e eu desde então, eu era vice-presidente ainda, e eu sentia nitidamente que não tinha muita razão para fazer essa exigência à Petrobras. Ou seja, ela participar de todo e qualquer empreendimento referente ao pré-sal. O que é que nós fizemos? Nós levamos adiante um projeto que eliminou essa exigência. Ou seja, a Petrobras, se quiser, ela entra no empreendimento. Se não quiser, não entra. E esse se quiser, significa também fazendo parceria em consórcios, em grupos empresariais. Nós demos um passo, portanto, muito forte nessa direção muito coerente que nós estamos tendo em relação à participação da iniciativa privada. Nós temos conversações em andamento. Quando eu digo nós estamos abertos, nós abrimos o Brasil, nós abrimos o Brasil para todo e qualquer acordo. Não só com o NAFTA, mas eu digo, por exemplo, na América do Sul, há uma outra organização que é a Aliança para o Pacífico, que reúne outros países. Nós estamos fazendo uma aliança do Mercosul com a Aliança para o Pacífico. Estamos incentivando as relações do Brasil, Estados Unidos, Estados Unidos, segundo maior parceiro comercial do nosso país, há muito tempo. Mas estamos também nos abrindo para a Ásia e para a Europa. Por exemplo, eu espero que neste semestre nós consigamos ainda fechar o acordo Mercosul-União Europeia. Como estamos em contato com a ASEAN, que é uma organização dos países asiáticos, com vistas à abertura desse mercado do Brasil para todos os setores. Este jantar que tivemos com o presidente Trump, aliás, juntamente com o presidente da Colômbia, a vice-presidente da Argentina e o presidente do Panamá, o assunto deteve-se exclusivamente na relação com a Venezuela. Até porque nós, especialmente o Brasil e a Colômbia, são vizinhos da Venezuela com extensas fronteiras. Isto tem causado, naturalmente, para estes dois países um problema sério, que é o problema dos refugiados venezuelanos. Para se ter uma ideia, o Brasil recebeu mais de 30 mil refugiados venezuelanos. E a Colômbia, para surpresa minha, recebeu muito mais, talvez o triplo de refugiados venezuelanos. A conversa girou em torno do que fazer com a Venezuela. Naquela oportunidade, eu disse ao presidente que, do lado brasileiro, nós tínhamos, especialmente do Mercosul, porque atualmente o Brasil preside o Mercosul, do Mercosul nós fomos obrigados a não admitir a Venezuela, que estava temporariamente participando do Mercosul, tendo em vista que a Venezuela não cumpriu as chamadas cláusulas democráticas para participação no Mercosul. Então, nós tínhamos, disse eu, duas preocupações. Uma preocupação de natureza humanitária com o povo venezuelano, porque, na verdade, a nossa relação é uma relação institucional, é de Estado a Estado, e não de Estado com o governo. Mas outra é a preocupação política. Aqui, sim, diz respeito ao governo, porque o governo venezuelano tomou medidas que, ao nosso modo de ver, são violadores dos princípios democráticos, razão pela qual até não participa mais do Mercosul. As instituições estão funcionando regularmente. O judiciário funciona regularmente, o legislativo igualmente, o executivo, o Ministério Público, que é quem cuida um pouco dessas ações, eles funcionam regularmente. Tanto que, na verdade, quando há essas afirmações, elas são apuradas. E eu, é claro, até no meu caso, você sabe que há manifestações e muitos outros, né? Mas esta matéria está no judiciário, e nós confiamos no judiciário brasileiro. É claro que eu aqui diria que são inverdades absolutas, fruto, talvez, de uma certa, digamos assim, de um certo desejo de dizer que o Brasil está nesta, ou naquela posição em relação à corrupção, mas o fato é que a corrupção está sendo combatida. E isto dá mais segurança aos nossos investidores, não é? Os investidores que forem para lá não vão ter preocupações com o fenômeno corruptor, não é? Que, convenhamos, isto envolveu muitas empresas brasileiras, empresas até de grande porte, empresas que se adaptaram a um determinado sistema e tiveram fortes prejuízos em função disso. Ora bem, um investidor estrangeiro que vai para lá, sabedor de que nós vivemos uma democracia plena, que as instituições estão funcionando, vai com muito maior tranquilidade. Eu acho o seguinte, quem cometeu ilícitos, não é? Esses ilícitos devem ser apurados. Eu não vejo razão, eu não quero simbolizar se é a operação Lava Jato, não é a operação Lava Jato. Essas coisas têm apenas um valor jornalístico. O que vale é a operação jurídica, não é? De como se apuram esses ilícitos. Eu acho que devem ser apurados, porque apurados até o seu final, verificar se há quem são, evidentemente, os praticantes ilícitos e quem não são os praticantes ilícitos. Isso ocorre, não é só no Brasil, convenhamos, ocorre em muitos locais, em muitos lugares. E eu acho que a justiça tem que continuar funcionando. Como funciona no Brasil? Porque isso também tira a credibilidade. Você, presidente da República, você, presidente da Câmara dos Deputados, você, vice-presidente da República, você, presidente de um partido, como foi muito tempo, você encontra pessoas que tiram fotos com você, você recebe bilhetes de pessoas, pessoas que convivem com você. Então, pessoas que convivem com você, muitas vezes, praticam um ilícito qualquer. Se tiver um contato contigo ao longo do tempo, se ele se teve este contato, é porque o outro também é delituoso. praticou também ilícito. Isso está acontecendo com muita frequência no Brasil, porque há um movimento, e convenhamos, eu devo dizer aos senhores e às senhoras, que eu, ao longo do tempo, também não enfrentei um governo fácil. Porque a oposição no Brasil é muito organizada. E ela se organizou de uma maneira que nos primeiros quatro, cinco, seis meses, fez movimentos os mais variados, e às vezes repercute até aqui no Brasil. Estive num lugar agora, tinha três pessoas lá com uma faixinha. Fora Temer. O slogan que as pessoas colocam. Então, o que tem acontecido é isso. Com muita frequência, acontece isso. Você tem uma oposição radical, esta oposição leva às últimas consequências, mas eu volto a dizer, essas coisas têm que ser apuradas. E eu não me preocupo minimamente com isso. E vejam bem, sem embargo, destas formulações todas, vejam o que nós já fizemos para o Brasil. E o que vamos fazer ainda, porque nós temos mais um ano e três meses, nós vamos fazer muito pelo Brasil ainda. Ou seja, o Brasil não parou. Quando eu digo o Brasil voltou, voltou para ficar. Não tenho a menor dúvida disso. E nós vamos levar isso adiante. É uma ideia força que mobiliza o nosso governo, mobiliza todo o meu ministério, mobiliza o Congresso Nacional, e acho que hoje começa a mobilizar a sociedade brasileira. O meu partido possivelmente vem a ter candidato. Eu praticamente, olha, fui 15 anos presidente do meu partido. E muitas e muitas vezes eu não queria mais presidi-lo, mas o fato é que as lideranças todas vinham a mim e diziam, olha, se você não for candidato, novamente a uma reeleição no partido, o partido vai se dividir. Então, ao longo desses 15 anos, eu me mantive na presidência do partido, evidentemente que agora já há algum tempo, há bom tempo, já me afastei. Eu tenho a impressão que pode vir a ter candidato. Ou fazer uma coligação, porque no Brasil nós temos uma dificuldade que é um número muito grande de partidos. Nós temos 35 partidos políticos. Só para os senhores terem uma ideia, na minha base de apoio, eu tenho 22 partidos políticos. Ou seja, eu sou obrigado a conversar com 22 líderes. Diferentemente daqui, ou é o republicano, ou é o democrata, conversa-se com um líder apenas. Nós temos essa dificuldade. Estão, no Congresso Nacional, buscando uma reforma política, com vistas até a reduzir o número de partidos políticos. Esta, aliás, é uma outra reforma, a reforma política, que eu não mencionei, porque ela cabe mais ao Congresso Nacional. Então, o meu partido político é o maior partido do país, na verdade. Ele vai ter uma presença muito significativa, muito forte das eleições. Agora, se vai ter candidato ou não, eu não saberia dizer nesse momento. Eu acho que o país hoje, viu, está num movimento universal. Você sabe que as pessoas hoje não levam mais em conta os rótulos. Pelo menos eu tenho convicção absoluta disso. Se você é de esquerda ou de direita. O que o povo quer é resultado. Se o resultado vier, tanto que quando eu incentivo a iniciativa privada a participar das questões públicas, participar delas, eu digo ao povo, não interessa. Se isso é fruto da ação do Estado ou se é fruto da iniciativa privada. O que o povo quer é resultados. Primeiro ponto. Segundo ponto, é que, na verdade, eu não sei qual será a posição do ex-presidente Lula. Ele tem um índice mais do que razoável. Lula foi presidente em duas ocasiões. Teve uma gestão voltada para os mais carentes. Não se pode negar isso. Porque tudo isso, viu, é fruto de uma evolução histórica. Quer dizer, no geral, as pessoas têm uma visão da política que é o seguinte. Se eu chego ao poder e derrotei quem nele estava, eu tenho que destruir o que o outro fez. Eu acho que isso tem uma concepção maniqueista, uma concepção menor, minúscula, da política. O que você tem que fazer? Nós somos um Estado democrático a partir de 5 de outubro de 88, quando nós reinauguramos o Estado brasileiro, com a nova Constituição. E a partir daí, houve um movimento histórico. Cada governo produziu um efeito positivo ao longo do tempo. Então, você tem que ter esta concepção. Aliás, é uma coisa que eu trabalho muito no nosso país, que é para mudar a cultura política do país. Esta coisa de você... Ou quando você... Por exemplo, situação e oposição. Você tem o conceito de oposição no sentido político e no sentido administrativo. Porque você tem que ter dois momentos políticos. Um momento político eleitoral, em que as partes disputam para saber quem chega ao poder. Este é o momento de controvérsia, de contrariedade, de contestações. E o momento político-administrativo, em que se governa. Ora bem, qual é o papel da oposição quando você chega no momento político-administrativo, que é depois das eleições? É fiscalizar. Fiscalizar para impedir a prevalência de uma determinada concepção. Agora, ao fiscalizar, você também tem que concordar com certas questões. Eu tenho, muitas vezes, dito que uma coisa são as questões de governo. Muitas vezes é questão do governo. Muito bem, a oposição se opõe. Mas outras questões são questões de Estado. Eu dou exemplo da Previdência Social. Por que nós queremos fazer a reforma da Previdência? Porque esta é uma questão do Estado. Hoje eu estou aqui no governo, amanhã poderá ser oposição. Depois da manhã, poderá ser outra oposição. É uma questão de Estado. A reforma trabalhista é uma questão de Estado. E é interessante, você sabe que a oposição, não digo só no Brasil, e não digo só na União, é na União, no Estado, nos municípios. Ela tem essa concepção. Se você não está no governo, você tem que destruir o governo. E não é essa a concepção, e nem a cultura que nós temos que espalhar. Outra coisa que eu espalho com muita frequência é o seguinte, a Constituição determina, por exemplo, não apenas a independência entre os poderes, porque as pessoas falam muito isso, mas antes de independência, ela determina a harmonia, porque o poder é um só, o poder não é meu. Eu sou autoridade constituída. A autoridade minha é do povo. Aqui, nos Estados Unidos, como no Brasil, a regra fundante da Constituição é que todo poder pertence ao povo. Ponto final. Então, por exemplo, no Brasil se discute muito a história do abuso de autoridade. E a concepção que se tem é de que a autoridade é a autoridade constituída. É o presidente da República, é o presidente supremo, é o deputado, é o senador. Não é isso, não. Quem tem autoridade no sistema é a lei. Porque a lei é a emanação da vontade popular. Ora, quando é que você abusa da autoridade? Quando você ultrapassa os limites da lei, seja quem for, quando você ultrapassa os limites da lei, você está abusando da autoridade. Então, eu quero dizer que esta é uma outra reforma conceitual que é fruto de uma pregação que nós temos feito no Brasil e muito útil. Aliás, muito pautados, convenhamos, pelo exemplo norte-americano. Os norte-americanos, a Norte-América, os Estados Unidos, têm um exemplo de democracia muito vibrante. e muito conceitual. Isso que eu acho importante.